Bem-vindas, incríveis, para mais um conteúdo rápido e essa será a quinta parte do Arrume-se Comigo. A lógica de todo Arrume-se Comigo é trazer ideias e inspirações para vocês poderem fazer quando vocês tiverem que combinar alguma coisa, quando tiverem que fazer algum penteado e finalizarem o vosso rosto. Normalmente isso me facilita muito porque todas as semanas eu tenho aquelas combinações já prontas e que já funcionam com bases aí já todas organizadas. Então, eu normalmente agrupo a roupa com calçado ou penteado, nesse caso para o cabelo crespo e curto e finalizamos numa make bem básica com produtos que são essenciais e que podemos usar assim todos os dias. Hoje não vai ser diferente, nós vamos começar na roupa, combinação com o calçado, os acessórios, depois vamos logo para o cabelo e vamos finalizar no rosto. Bora! Música Tchau. O melhor momento para fazer penteados é no day after, quando você já hidratou, está há uns 3 dias sem hidratar. Então, você tem um afro, o melhor momento para fazer afro, se você tem aquele afro mais aberto, ele fica com aquele plumão, então é melhor fazer. Eu vou fazer um penteado afro também. Agora, já o cabelo todo desmanchado, só vou desfazendo com as mãos, depois vou riscar para dobrar essa parte, o mais que eu vou fazer ele afro. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Vamos fazer um risco aqui Olha, normalmente quando fazemos um penteado é importante que nós borrifemos o cabelo Estava aqui a tentar roubar, mas é muito importante porque se não o cabelo vai sair muito E ele vai ser, como dizem os brasileiros, agressivado Então é isso, eu ensinei como é que vocês podem fazer esse spray Esse revitalizante, mais passas Para fazer isso Puxo o cabelo para esse lado Puxo o cabelo para esse lado Com os grampos Vou colocar aqui Na parte onde eu coloquei o Revitalizante Lembrando que Essa parte aqui é De crespa Estou constipada, essa parte aqui é de crespa Essa aqui é de lisa Por que? Porque ao colocar Já vos aconteceu colocar Mas ele fica escorregar muito Não tarda, ele já sai Então, essa aqui que fixa melhor Para cabelo crespo, agora essa aqui é para cabelo liso Sinteminha No Tres 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 Tchau. E pronto. Estamos já no rosto a finalizar. Olhem, depois vou mostrar tudo como é que ficou. Queria dar uma dica simples. Eu já estou com o rosto lavado, né? Mas, olhem. Eu estou com uma... deixa ver. Acho que tem uma máquina. Meu Deus. Eu estou com o rosto já lavado. Continuando. E normalmente, quando faço a lavagem do rosto, por exemplo, se nós utilizamos uma base, é muito importante que nós teremos a base quando tivemos que ir dormir. É muito, mas muito importante. Primeiro, porque a base misturada com o olho. Eu faço um protetor solar e, por ser a... a base, pela estrutura que ela tem assim pegajosa e ela é assim... é creme mesmo. Ela vai... nela vão fixando várias impurezas, sujidades, sei lá, fumo, um monte de coisa. Quando nós andamos pelas ruas, pegamos no rosto, com a mão suja e tudo mais. E quando nós vamos dormir, ainda assim, com essa base, nós estamos a prejudicar a nossa pele, causar acne, porque a base faz aquela... aquela barreira de... vai cobrindo os poros. Então, é muito importante que nós fazemos... que nós façamos a lavagem. Meu Deus! Estou apaixonada por isso aqui. Então, eu estou com uma máquina. Eu tenho... essa aqui não já. Agora... acho que é aqui no meu lábio. E aqui na minha testa. Então... Eu faço um pouco de mania. E como eu já sei como é que eu posso fazer isso. Eu queria vos indicar um produtinho mágico. Para vocês poderem tirar isso. Então... E daqui? Antes que eu fizesse tudo, eu utilizo esse cheiro. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E pronto o processo finalizado Comecei pela roupa né Olha essa combinação De lilás E de cor de vinho Eu gosto muito Muito Então essa é uma combinação Que eu sei que sempre dá certo Então como sempre dá certo Eu uso, uso, uso e gosto muito Depois eu fui logo Pro cabelo E finalizamos no rosto Agora eu não sei se vocês, isso iria vos interessa tanto quanto me interessa Mas normalmente eu uso esse perfume aqui A Eurya que traz, ela traz sempre da África do Sul E eu sempre que posso tiro Essa é a marca que eu estou a usar atualmente Mas eu tenho outras E essa é uma marca assim Que vocês, se vocês gostam de cheiro doce Essa é uma marca bem doce Eu não gosto tanto de cheiro doce A menos que ela esteja associada a tipo A forte Mas esse doce Esse é simplesmente doce E me convenceu muito Muito Por isso é que eu tirei E agora Para vocês poderem ter também Vocês vão ter que pedir antes Bem antes Porque tipo Sempre que ela traz Não dura uma semana E vai acabar E eu tenho essa tendência De tirar dois Três Quatro Cinco Para além de gostar de perfumes É porque eu sei que Sempre vão acabar Então eu tiro sempre E já É só deixar uma mensagem aqui Eu vou deixar o Arroba dela Do Instagram Vocês vão poder acessar Vou deixar aqui Mesmo aqui E já Eu deixei uma mensagem aqui Que nós vamos ter uma conversa Para vocês poderem ter Agora Esse calçado Calçados fechados assim Principalmente com cores Com cores que casam Tipo positivo e negativo Com cores que casam E combinações assim Abertas Com calçados fechados Ficam muito românticos Ficam muito bonitos Então eu gosto Esse calçado em especial É a Quatro Elegâncias Euritsu Você pode usar Com ou sem as fitas Eu usei com as fitas E Amarrei de um jeito diferente Normalmente Ele passa por aqui Mas hoje eu passei por baixo Só para aparecerem as fitas O revitalizante Vocês quepam o cabelo As informações Vou deixar todas Já deixei por aqui Como é que vocês podem fazer Agora Os acessórios Principalmente Esses chamam mais atenção Eu comprei todos eles No Quero No Quero de Benguela São da Emacapa Eu comprei junto Com o vestido Que eu tenho aqui Que eu gosto muito São da Emacapa Você pode acessar também O anel O anel também É da Emacapa Acho que sim Os brincos Você vai encontrar Nas ruas Eles Em supermercados Vendem muito Eu comprei na Pepe Porque eles Estavam a vender O tipo Todos os tamanhos Comprei na Pepe A base Como eu disse Me recomendaram De uma doutora Se vocês Deixarem uma mensagem Por aqui Inclusive Vocês vão poder marcar Uma lavagem Uma desintoxicação Que ela recomenda Muito sempre E a minha Já está de ver Para esse mês Vou ter que fazer Ah sim Ela me deu a base O olho de coco Vocês vão encontrar No supermercado Em especial Eu encontrei Na Calmito O Lipe Me ofereceram Não sei Onde que encontraram Mas acho que Na Junep tem Benguela Isso Benguela Vou ter que encontrar Um sítio Online Que vende Também Vou poder recomendar Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Essa foi a minha combinação E tenha uma ótima Quarta-feira Já sabem Deixa o like Se subscreva No canal Rumo aos mil seguidores Você me ajuda? Vamos que vamos E partilha o máximo Que você puder Para mais pessoas O encontro Já sabem Todas as quartas E sextas-feiras Eu sou a Erika Uyombo Eu sou a Erika Uyombo Eu sou a Erika Uyombo Eu sou a Erika Uyombo